Salve, salve pessoal, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso treinamento, hoje nós vamos fazer rolê com negativa, tá bom? Então vocês lembram da cocorinha que vocês fizeram lá no começo, nós vamos começar descendo como se fosse a cocorinha, então foi lá, olha, desceu, um, girou pro lado, ó, dois, esticou a perna, três, voltou, quatro, beleza? Volta no centro lá, de novo, mais uma vez mesmo lado, ó, desceu, um, girou, dois, esticou a perna, três, voltou, quatro, vamos fazer pro outro lado agora, foi lá, um, dois, esticou a outra perna, três, voltou, quatro, mais uma vez, um, dois, esticou, três, quatro, vamos lá agora, uma vez cada lado, foi lá, um, dois, esticou, três, voltou, quatro, outro lado agora, foi, um, dois, esticou, três, quatro, legal, vamos lá gente, vamos treinar, é um pouquinho complexo esse movimento, mas treinando a gente consegue, vamos lá!